Olá, seja bem-vindo ao canal Rete Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família e de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Oh minha mãe, eu te amo e também amas. Dá-me gole da vontade divina à minha alma. Me abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, filha. Suprema majestade, vença a divina vontade em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra. Para dar a ti as homenagens que tem de direito as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dote a minha vontade humana por meu demaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dê-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, a divina vontade, nesta ação que estou a fazer em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fia, te vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 30 de sete, volume 26, trecho de 22. Como a divina vontade tem um ato primário sobre todas as coisas criadas. O Fiat divino é como a cabeça sobre os membros. Estava pensando no Filho de Supremo e pensava, se o querer divino quer formar-se e reinar em meio às criaturas, então antes da vinda de nosso Senhor à terra, quando veio e depois de ter vindo, como se encontrava a divina vontade em relação às criaturas? E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me, minha filha, minha vontade, com sua imensidão, sempre esteve no meio das criaturas, porque ela, por sua natureza, não há ponto onde não se encontre e as criaturas não podem estar sem ela. Seria o mesmo que não ter vida, nem percebê-la, nem minha divina vontade. Todas as coisas, sem minha divina vontade, todas as coisas se resolveriam no nada. Muito mais que o ato primeiro de todas as criaturas criadas em meu Fiat divino. Ele é como a cabeça dos membros. E se alguém quiser se dizer, posso viver sem a cabeça, isto seria impossível. É a maior das loucuras só de pensar. No entanto, reinar é uma coisa. É ser reconhecida, amada, suspirada, e depender dela como dependem os membros da cabeça. Isto é reinar. Em vez disso, estar no meio das criaturas não é reinar, se não depender totalmente dela. Então, assim, Jesus está falando essa diferença, né? É dessa relação da divina vontade com as almas. Porque ele está por toda parte. A divina vontade está no meio das criaturas. Sempre esteve. Mas ela não era reconhecida. Ela sempre esteve, mas ninguém reconhece, ninguém vê, ninguém sabe. Então, ela não é amada e reconhecida. Ela está por toda parte, conservando tudo, conduzindo tudo, né? Está lá, mas ninguém vê. Em cada ato, em cada circunstância, em cada situação, está lá a divina vontade, mas ela não é vista. Ela não é reconhecida, ela não é amada. As pessoas não querem, né? Saber da vontade divina, elas querem saber da delas. Então, reinar é depender dela, né? Isso que Jesus está falando, ele está no meio, né? Está no meio é uma coisa, reinar é outra, né? E Deus, ele não quer só estar no meio das criaturas, ele quer reinar. Ele quer ser reconhecido, amado, querido, né? Por cada um de nós. Então, assim, é tanto que ele fala depois aqui no trecho. É por isso que ele veio à terra, né? Por isso que Jesus veio. Para aproximar as almas novamente da vontade divina. Fazer essa conexão novamente. Trazer essa intimidade, essa relação novamente. Que a criatura tinha para com Deus e que foi rompida por causa do pecado. Então, com o pecado, as almas se afastaram da vontade divina, não reconheciam mais, não a via mais, não a amava, não a aceita. Então, a gente vê situações no dia a dia, né? As coisas que estão acontecendo é o resultado, né? De não aceitamento da vontade divina. De não aceitar, de não concordar. Então, a gente vê aí, as pessoas aí, essas ideologias que surgem, né? Essas ideologias de gênero, essas relações que tem, né? As mulheres querendo ser homem, querendo ser mulher, né? Então, isso daí já mostra, né? O não aceitar a divina vontade. Não aceitar a natureza, né? Não aceitar quem ela é, né? De querer ser outra coisa. Não quero ser aquilo que Deus quis pra mim, né? Deus me criou assim. Mas as almas não querem ser assim. Querem ser do jeito que elas não concordam. Então, uma coisa simples que até eu vi, eu vi ontem, minha esposa veio mostrar um vídeo de uma médica, aqueles vídeos, né? Curtos que mostram, assim, uma médica que faz aqueles negócios de harmonização facial. Aí, mostrando, né? O antes, né? O cara lá mostrando o rosto do homem querendo mudar, porque ele queria ter o rosto assim, assim, né? Ele queria ter o rosto mais redondo e tal. Então, ele falando as mudanças que ele queria, porque ele não gostava do jeito que era. Então, assim, ele não gostava do jeito que ele era, entendeu? Ele não concordava com aquilo, com aquilo que Deus, né? Formou da forma como ele nasceu. Ele não concordava. Ele disse que poderia ser melhor, entendeu? Então, eu fiquei assim, e ele tinha o rosto, assim, nossa, ele é muito bonito, o rapaz. Perfeito, assim. Os traços, ele tinha a beleza dele, mas ele não concordava. Ele não sentava do jeito que ele nasceu. O formato do rosto dele, dos olhos, do nariz, ele não concordava. Então, eu tô falando, você dando um exemplo simples, assim, e quando as pessoas fazem mudanças, essas harmonização facial, faz cirurgias pra mudar, porque eu não concordo, eu não gosto daquilo, né? Da forma como ela nasceu. É mesmo o que tá dizendo, eu não concordo. Eu não gostei como você me fez. É como se dizia pra Deus, eu não concordo com a forma como você me criou. Eu posso fazer melhor, eu queria que fosse assim. Eu não quero do seu jeito. Eu quero ser como o Senhor sonhou pra mim. E aí fez, sabe? A harmonização facial. A gente ficou assim. Nossa. Ficou assim, desfigurado o homem. Ficou parecendo um boneco. O rapaz ficou parecendo um boneco. Tirou toda aquela, aquela aparência, aqueles traços masculinos, e ficou muito artificial. Ficou horrível. Horrível. O cara ficou horrível. Então, assim, as pessoas não concordam. Tô trazendo uma coisa simples que minha esposa mostrou ontem, simples de ver como é que é as coisas, né? E se não reconhecer e não amar a divina vontade. E as pessoas querem mudar, né? As coisas, o que a divina vontade determinou, as pessoas não querem aceitar. Querem mudar tudo. Não querem aceitar. De coisas simples a coisas grandes. Então, pra Deus reinar, é isso que ele tá falando. A alma tem que reconhecer, tem que amar, tem que se esperar, depender. Aliás, as almas não querem depender da vontade de Deus. Elas querem ver das suas próprias vontades. Então, reinar é isso, é depender totalmente dela. Então, assim, é isso que é a diferença. Ele tá no meio, ele não tá reinando, né? Pra reinar, tem que ser conhecida, né? E pra amar, eu tenho que conhecer, né? Agora, minha divina vontade, antes de mim, a vinda à terra, se bem com sua imensidão, estava no meio das criaturas. Então, tá vendo? Antes de mim, eu sempre estava no meio das criaturas, mas ninguém enxergava. Ninguém via a divina vontade. Não tinha nenhum conhecimento da vontade divina. Como é que é a divina vontade? Como é que Deus pensa? Como é que é a vontade de Deus? Para que Deus permite certas coisas? Ou para que Deus fez isso e aquilo? Então, não tinha conhecimento nenhum. Ele estava no meio das criaturas, mas as criaturas não viam a divina vontade, né? Mas as relações que haviam entre elas e ela eram como se vivessem em terra estrangeira. Então, não tinha relação nenhuma, né? Ele estava no meio, mas relação com as almas, né? Não tinha relação quando estivesse em terras estrangeiras. Não tinha nenhuma relação, nenhuma comunicação. Então, um estava assim, desconectado, né? Por isso que ele veio, né? É o que eu estava falando, né? E de longe recebiam as escassas comunicações. Então, era assim, de longe, não tinha aquela intimidade. As pessoas não entendiam, né? Não entendiam a vontade divina, não entendiam o que as coisas estavam acontecendo, o paraquê daquilo, né? Qual era o paraquê daquilo, né? O porquê que Deus estava permitindo aquilo, qual era, né? A intenção de Deus naquilo. Então, eram muito escassas as comunicações. Muito escassas, né? As breves notícias que ele anunciava meia vinda à terra. Que dor estar no meio delas e não ser reconhecida e tê-la tão longe de sua vontade como se estivesse em terra estrangeira. Então, ela deu muito grande para Deus, né? Ela estava lá no meio, mas não tinha nenhuma comunicação, né? Deus não tinha como se comunicar porque as almas se romperam, né? Por sua própria vontade, romperam essa ligação que tinha com Deus, com a divina vontade. Então, era como se estivesse em terra estrangeira, né? Então, é como se estivesse falando outra língua. Quando a gente chega em uma terra estrangeira, em outra terra, né? E fala um outro idioma, então a gente fica assim perdido, não reconhece o que está sendo falado naquela língua, não consegue entender. então é assim que estava a relação das criaturas para com Deus, né? Para com a vontade de Deus. Então, para a gente entender essa comunicação, né? A gente, quando está na terra estrangeira, entender aquela linguagem, a gente precisa conhecer, né? Aquela língua, estudar, né? E só assim, a gente vai precisar ter mais intimidade, mais proximidade, né? Com aquele idioma. Então, a mesma coisa com Deus, né? Então, para a gente ter essa relação, para a gente entender Ele, conhecê-Lo, né? É através da sim, do conhecimento do livro do céu, é através da se aproximar de sua vontade. Então, a gente só vai entender a Deus, conhecer a Deus, né? Se aproximando da vontade de Deus, conhecendo essa vontade, né? A vontade divina, para que que Ele faz todas as coisas, o motivo, né? que Ele fez todas as coisas, o motivo para cada coisa, o para quê, qual era a intenção de Deus, o que Ele quer. Então, vai conhecer, né? O coração de Deus, a sua vontade, o seu pensamento, né? Então, assim, e por isso que Jesus veio, né? Para aproximar, né? Colocá-las em intimidade novamente, né? Aumentar as notícias, como Ele está falando aqui. Ó, por isso a minha vida à terra serviu para aproximar as duas vontades, humanas e divinas, e colocá-las em íntimos relacionamentos e aumentar as notícias para fazê-las conhecer. Tanto que ensinei o Pai Nosso para fazê-los dizer, venha teu reino, seja feita a vossa vontade, como no céu, assim na terra. Então, né? Jesus veio estreitar novamente, veio conectar nela novamente, isso é uma humanidade ali, e veio conectar novamente as duas vontades, aproximar novamente, né? Se meu querer não vive como no céu, assim na terra, não se pode dizer que tem seu reino no meio das criaturas, verdade, né? Então, não é? Se ele não está reinando ali, a vontade divina não está sendo amada, reconhecida e querida, então, pode dizer que tem seu reino no meio das criaturas, né? Assim como é no céu. Eis porque no tempo do reino dela não só estará no meio das criaturas, mas dentro de cada uma delas, como vida perene. Então, esse é aquele tempo, né? O triunfo, né? O tempo da paz, que ele fala, o tempo do reino, da divina vontade, né? Não vai só estar no meio, né? Mantendo tudo em ordem, as coisas, né? Se mantendo, né? Assim, a divina vontade entre elas, mas dentro também, né? Na relação, na intimidade, nas almas, ele vai estar reinando. Então, não vai só estar fora, mas dentro também, né? Nesse tempo. Eis porque no tempo do reino dela, não só estará no meio das criaturas, mas dentro de cada uma delas, como vida perene. E para chegar a isso, deve ser reconhecida como cabeça e vida primária de cada uma das criaturas. Mas como esta cabeça não é reconhecida, não flui nos membros sua força, sua santidade, sua beleza, nem faz correr nele seu sangue nobre e divino. Então, assim, como Deus não está sendo o centro das almas, né? Ele não está sentado no trono da alma, né? No centro, sendo cabeça, dirigindo as almas ali, né? Então, ele não pode distribuir, né? Ali, como no corpo, né? Como o cérebro aqui, que ali distribui todas as informações para o corpo, né? Ele, ele, as conexões ali, né? No cérebro, ele manda, né? A notícia para o corpo e envia a notícia, né? Para o corpo, né? Ali se movimentar, os olhos abrir e fechar. Então, tudo vem ali, né? As informações ali na cabeça, no cérebro. Então, a mesma coisa é Deus. Então, se ele não está ali no centro, ele não sendo a cabeça, ele não pode enviar, né? Ali a sua beleza, comunicar a sua santidade, né? É a sua força, né? A sua beleza. Então, ele não sendo a cabeça, ele não pode comunicar, né? Enviar. E nem a divina vontade pode ser amada, porque ele não está sendo o centro, né? E é o que estão fazendo hoje, a gente vê, né? Isso que aconteceu na França, as coisas que vêm acontecendo, né? É o que as pessoas querem, né? A maioria das pessoas estão querendo, não é a vontade divina, é colocar Deus como centro, mas descentralizar, tirar Deus, né? A gente vê o que está acontecendo, o que está acontecendo na França, é exatamente o que eles querem, é tirar Deus, vamos dizer assim, da jogada, vamos pensar assim, quer tirar Deus desse centro, ele não quer que Deus seja a cabeça. Então, eles querem ser a cabeça, então, é uma loucura, é uma loucura, viver sem a cabeça, viver por si só, é uma loucura, ele fala que, sem ele ser a cabeça, né? Viver sem essa cabeça, é uma loucura, então, é uma loucura o que está acontecendo hoje em dia, o que estão fazendo, querem tirar Deus totalmente, né? Não querem, nem que falem de Deus, e tem aí, a gente, né? Eu vi na notícia que tem até a menina lá, né? Aquela skatista, né? Ela está correndo o risco de perder a medalha, deve ser punida, né? Porque ela fez lá, o sinal lá, né? Ela não falou, não falou, mas ela fez o sinal lá, pelas câmeras, o sinal, né? É ali o sinal, né? Como é que fala? A língua, né? Em libras, né? Então, ela falou, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, Por meio de sinais, então, por causa disso, olha pra você ver, eles estão querendo punir, ela corre o risco de perder a medalha, olha só como é que está as coisas, eles querem tirar Deus completamente, não querem que fale de Deus, né? Mas aí eles podem, né? zombar de Deus, né? Zombar pode, escarnecer de Deus pode, ofender pode, mas, né? Falar de Deus não pode, então, é uma loucura o que está acontecendo, então, querem tirar Deus totalmente, né? Aí tem o outro cara lá, né? Um surfista lá, que fizeram ele tirar lá, né? Que tinha Cristo Redentor, lá na prancha dele, fizeram ele mudar, né? Pintar, porque não podia, o comitê olímpico não aceitou, né? Então, olha só, é justamente isso, então, Deus está falando aqui, né? Ele tem que ser, para a divina vontade de ser amada, conhecida, e para ele comunicar, fluir para os membros, a força, a beleza, a santidade, ele tem que ser a cabeça, porque só ele tem essa beleza, tem a vida, ele tem a vida, a luz, a beleza, ele que traz a vida, então, sem ele, né? É uma loucura, né? Estão vivendo sem cabeça, é mesmo que as almas estão vivendo aí, sem cabeça, sem cabeça, literalmente, por aí, andando sem cabeça, tem um trecho que Jesus fala até disso, né? Que ele fala sobre isso, que muitas almas estão andando por aí, vivendo sem a cabeça, andando sem cabeça, né? Assim, a vista, né? O olhar de Deus vendo essas almas sem ele, né? Sem essa vida de Deus neles, é um show de horror, vamos dizer assim, é um show de horror, porque as almas andando, literalmente, sem cabeça, né? A gente não enxerga isso, né? A gente não vê, né? Pra gente, tá tudo normal, a nossos olhos, mas não tá, né? Deus vê, e Deus tá vendo, assim, a gente andar, literalmente, sem cabeça, porque ele é a nossa cabeça, ele que conduz o corpo, né? Os membros, né? Que somos nós, e a cabeça é ele, nós somos o corpo místico de Cristo, e esse corpo místico, muitos estão andando sem a cabeça, né? E aí ele fala aqui, é... Nem faz correr nele seu sangue nobre e divino, por isso não se vê a vida dos céus nas criaturas, eis porque amo tanto que minha divina vontade seja conhecida. O conhecimento fará surgir o amor, e sentindo-se amada e suspirada, se sentirá atraída e vir reinar em minhas criaturas. Então, né? Meu trecho é isso, pra ele reinar, a divina vontade precisa ser conhecida, né? Ser amada, pra ela ser amada, precisa ser reconhecida, né? Então, é isso, né? Por isso que Jesus pede, nos pede tanto, pra que a gente não deixe de, de, de comunicar, não deixe de falar da divina vontade, de divulgar, né? A divina vontade, né? Porque só assim, ele vai poder reinar, ela sendo conhecida, né? Pra ela ser amada, pra essa idioma da divina vontade ser reconhecida, amada e querida, né? Ela precisa ser divulgada, as almas precisam conhecer, né? Ouvir falar, ouvir essa notícia, né? Estudar, ler, é por isso que ele deixou o livro do céu, esses escritos sobre a divina vontade, é um manual, como a gente já até mencionou um dia desse, né? O livro do céu, é um manual, de conviver na divina vontade, né? Então, é isso. Amém, fia-te.